Música Boa tarde, eu me chamo Jandira Feghali, sou deputada federal pelo Partido Comunista do Brasil Quero falar aqui, não só para quem está aqui na frente conosco nesse momento Mas também para os trabalhadores que estão ali na escada sentados nos ouvindo Os trabalhadores que passam por nós nesse momento para irem para suas casas Os que estão do outro lado da rua esperando o transporte para irem embora para casa também E dizer que a nossa presença aqui, a presença da representação e da militância do Partido Comunista do Brasil Na exata data de 13 de março, que foi a data do último comício de Jango Aqui no Rio de Janeiro, na Central do Brasil, exatamente nesse espaço Porque 18 dias depois, o jogo virou para a restrição à liberdade, para os assassinatos Para as perseguições, para as prisões, para o desaparecimento de tantas pessoas jovens e de tantas idades No dia 13 de março, é emocionante, sinceramente, estar num palanque nesse espaço, exatamente nessa data E emociona mais ainda, porque ao chegar aqui, encontrei várias pessoas que estiveram no comício de 13 de março de 1964 E que continuam altivos e na luta junto conosco pela consolidação democrática desse país Vejo daqui o advogado Marcelo Serqueira Que eu queria pedir uma salva de palmas para Marcelo Serqueira Que foi advogado de muitos presos políticos Que enfrentou a ditadura na busca de libertar os nossos companheiros e companheiras Que nos cárceres do Doicode, de todos os porões na Casa da Morte em Petrópolis Resistiram à falta de liberdade Eu quero concentrar a minha breve exposição aqui na questão do valor da democracia O nosso partido ficou 40 anos na ilegalidade Eu não poderia chegar aqui falando em nome do Partido Comunista do Brasil antes de 1985 Essa foi uma conquista, não foi uma doação, não foi uma dádiva de governo nenhum Foi uma conquista do povo nas ruas e daqueles que tombaram na resistência à ditadura militar